Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre como combater as algas verdes sem precisar do filtro V. E nós tivemos aí algumas orientações de que as plantas aquáticas, elas competem em nutriente com as algas. E assim aos poucos elas vão eliminando as algas, certo? Mas nós tivemos também um comentário de José Veiga. Olá José Veiga, tudo bem? Obrigado aí por seu comentário. No comentário do José Veiga, ele vem afirmando que ele trabalhou certa feita em uma piscicultura e quando os tanques ficavam cheios de algas, ele tinha por costume colocar sal, colocar sal na água. E realmente pessoal, nessa caixa que eu tenho aqui, eu não coloquei sal, o sal grosso. E a quantidade de sal grosso é 1 grama por litro. Então o que acontece? Eu preparei aqui, eu peguei água, eu peguei água do tanque e coloquei aqui 900 gramas de sal. E conforme o José Veiga, cerca de 4 dias, 4 a 5 dias, as algas marinhas praticamente elas se estirpam, elas somem com a presença do sal. Então pessoal, eu estou aqui então com o meu sal na água, já diluí ele todinho. Já estive aqui mexendo bastante, né? Deixa eu ver aqui, aqui caiu a minha colher. Já estive aqui mexendo bastante o sal. E eu vou estar então colocando esse sal no filtro, tá? E vou marcar aí uma semana, né? Vou estar colocando as plantas também, as plantas marinhas e o sal. E nós queremos resolver o problema sem precisar de filtro V, tá certo? E isso acontecendo será de grande benefício para todos nós. E aí no vídeo não está aparecendo, mas aqui no canto eu tenho então o meu filtro, né? Eu tenho aqui meu filtro, vou estar jogando nele. E do filtro então ele vai... Aqui do filtro então ele vai ser distribuído para toda a minha caixa d'água, né? E uma coisa que eu quero deixar bem clara aí para todos os pessoal do YouTube que estão me perguntando em quanto e quanto tempo eu coloco o sal na caixa. Eu quero deixar bem ciente que o sal ele não evapora, tá certo? Você só troca o sal quando você faz TPA, né? Se você, por exemplo, tirar 20% da água da caixa, por exemplo, 200 ml de água, então você vai repor 200 gramas de sal na caixa, tá certo? Mas não esqueça, o sal ele não evapora, né? O sal ele permanece na caixa em todos os sistemas. Você só vai repondo aquilo que você perde. Se você percebe que a água evaporou, a água da caixa, e precisa pôr aí 100 ml de água, né? Então você vai colocar aí então 100 gramas de sal também. Você vai falar, vai manter o controle. Então pessoal, eu estou aqui então diluindo o meu sal, que tem ficado um pouquinho aí sem diluir. Estou colocando no meu filtro. Do filtro ele vai distribuir aí para toda a caixa, né? Vai passar por todo o sistema. E nós vamos então aí em cerca de uma semana verificar essa eficiência, né? A eficiência aí do sal. Deixei aqui 100 gramas separado, coloquei apenas 900 gramas, tá certo? E nós vamos estar aguardando então aí o funcionamento do sistema. Aqui então está o filtro, aqui do ladinho, onde eu coloquei então o sal, tá? Aí daí então ele vai para o sistema, ele vai aqui por baixo, a água passa aqui por baixo, aqui ó, entendeu? Sobe aqui e cai na caixa. Aqui então está a minha planta, tá? Eu estou até percebendo já que a água não está tão verde como estava anteriormente. Me parece que a planta já está fazendo aí sua eficiência. É apenas uma delas, né? Mas vamos então aguardar uma semana para nós terem aí uma geral, né? Vocês veem aqui que eu tenho um filtro bem potente, tem 18 watts. Mas está desligado, tá? Eu não quero usá-lo. Eu quero ver se consigo resolver esse problema de uma maneira diferente. Para poder ajudar aí outros colegas aí que não têm acesso ao filtro V. Ou mesmo porque ele é caro, né? Os filtros V são caros, né? Vamos ver se conseguimos acabar com as águas de uma maneira bem barata, tá bom? Um abraço a vocês aí, tá certo? E até o próximo vídeo.